Consigo evitar Amor A minha mão descou, seu número foi sem querer Se acabou Diz pra mim o que é que eu faço pra acabar com a dor Eu já rasguei o seu retrato, mas não se rasgou Eu falo na minha roupa agora, mil imagens de mais dois E os versos que escrevemos de uma história de amor sem fim Você virou a página e se esqueceu de consultar a mim Quer saber, quer saber Te liguei, foi Deus que me deu a coragem para te dizer Quer saber, não foi apenas por acaso, foi por querer Quer saber, se a nossa história fosse nada você nem ia me atender Quer saber, quer saber Se ligue o telefone agora eu tô aqui na porta Era tarde da noite, ninguém na rua, só ele em frente à casa dela Tudo apagado, tudo apagado E de repente a gente começou a pensar com o mesmo O que eu tô fazendo aqui, que loucura é essa? Quem aqui já fez uma loucura de amor? Uma loucura de amor Você não sabe o jeito que você tá fazendo Você vai lá e faz É às vezes irracional E assim ele se perguntava De repente ele se sacou que em algum momento Ela abriria aquela porta Porque a janela dela se acendeu E ela estava dançando para atendê-lo E ele percebeu que Ele não sabia o que falar Por onde começar? Tanta coisa para dizer Ele tinha um compromisso novo com Deus Ele estava andando com Deus Deu aquela vontade de ir embora Mas ele precisava daquela noite acertar tudo naquela menina Então ele foi para a porta E começou a bater na porta cada vez mais Em vez de fugir Quando ela abriu a porta Ela olhou para ele Ele olhou para ela E ele falou assim Oi amor Sei que você pensa Já não faz nenhum sentido Eu te chamar de amor Me perdoe Não consigo evitar Amor Eu tava tão acostumado Em passar por aqui Bom te ver Você tá tão linda Você tá tão linda Esse pijama Fui eu quem te deu Eu tô querendo Eu tô querendo ler a minha amiga Tá contigo Você se esqueceu A minha mãe A sua sogra Mandou mil beijos de saudade Sinceramente muita coisa sua Eu não tô nem afim Eu tô nem afim de devolver Eu tô nem afim de devolver Eu tô nem afim de devolver Tantos segredos Momentos lindos Aquela briga você se lembra Nada é só meu Nada é só meu Nada é só teu É tesouro nosso Depois de tudo isso Você diz que é capaz De se esquecer Quer saber Quer saber Quer saber Eu sei que é mesmo uma loucura Mas que tal uma proposta Quer saber Se não houvesse esperança Você nem teria aberto essa porta Quer saber Dos presentes que eu te dei Meu coração eu não aceito de volta Quer saber Quer saber Vem aqui Me dá um beijo Seu olhar Já me deu a resposta E foi assim que essa história terminou Um final feliz Na verdade um final Sem final Porque eles nunca mais terminaram E tem aprendido a conviver juntinhos Porque eles têm andado mais com Jesus